15678 15678 Valter Alves é o voto do povo Deputado do ano Valter Alves foi eleito Foi testado, aprovado E merece o meu respeito É filho de Garibaldi Dá no sangue a vontade De cuidar do povo E trazer prosperidade 15678 15678 Valter Alves Meu estadual de novo 15678 15678 Valter Alves É o voto do povo Esse eu confio Valter Alves É o meu estadual Olha só Valter faz Valter sabe, ele age De iniciativa É o jovem de coragem É o deputado do Rio Grande do Norte 15678 Voto firme, voto forte 15678 15678 Valter Alves Meu estadual de novo 15678 15678 Valter Alves É o voto do povo Milavo O voto do povo 19678